É o preto em cena, chama de black exploitation Gueto no encena, tristes, biches off, no nation My nation em Sulu, tipo Batu ou Machu Sem talco pros boy, tu, tru Oh, 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 oh Participação e também seu colo com os combinados Agora é assim ó E é desse jeito, prazer, eu sou o Guinho VP Eu vim de muito longe, hoje eu vou embater você O Guinho bagulho é doido, se liga de mocinho Eu chego na humilde, eu chego no sapatinho Bagulho é doido e eu falo assim pra tu Desse jeito hoje, tu não tá louco de Red Bull Guinho VP, chegou e batei você Guinho bagulho é doido, eu vou mandando proceder Bagulho é doido, eu falo assim pra tu E é desse jeito, representa a leste e a zona tua Vou deixar você, me agredir Bagulho é doido, aqui a gente mostra o que nós faz o frio Guinho bagulho é doido, se liga eu vou dizer Hoje tu vai bater, mas no fim tu vai se fuder É desse jeito mesmo, não adianta olhar com cara feia Que eu vim de longe e vou bater em você na aldeia E aí não dá Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Menino dá vontade de rizar, tranquilo Noventa vem pra te esculachar, vou deixar me agredir, pode pá Tá de canoia, vou de guerra, vai bater até me cansar Suave, tudo tá de boa, vou ganhar, então eu vou continuar na terminação de A Porque eu vi que você é VP, pode pá, você é ruim, pode ficar tranquilo, vai piorar Então relaxa, que não chegou no seu pior Noventa vai acabando por você, rimam sem dó O seu freestyle pra mim é muito escasso Se acha um bom MC, nem sabe rimar dentro do compasso Uma coisa eu revisei, você rimando fora de tempo, envergonha o DJ Ele vira o DJ, você vira o homem nunca E é por isso que o seu sonho vai pra terra do mundo Parulho pras rimas do VP Parulho pras rimas do Noventa Eu vim a bater forte, mas não tô alcoolizado Suave, mas é tranquilo, hoje vai com a tarde esse lesado Que pra mim você é otário, não é lado, é extraordinário Eu rimo tipo um álcool, você rimar ao contrário de mim Até porque você é ruim para caramba, então acabo contigo, mano Pega aí seu nova-lamba, suas próprias feridas Que noventa tá com risco, você é ruim sobre as batidas Eu vou contar uma história triste Eu tô vendo a sobrancelha que você foi fazer um risquinho Cabeleireira, eu erro no caminho Tá tranquilo, aliado, foi fazer até um risquinho na batalha e ser arriscado Falou de lamber, agora nós chegamos no estilo talibã Única coisa que eu vou lamber é tua irmã BDSG, não, se liga, não se envolve O seu talento é o I-90 ou o I-99 BDSG, não, se liga, eu vou dizer A tua também, sua sobrancelha tá por fazer Bagulho é doido, só fica dando risada Tu sabe que quando eu pego, eu tô mais palmada Aí ele fica parado, se liga, eu vou dizer É esse jeito mesmo, se liga, eu vou dizer Calma, 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 que eu vou explicar pra você É que eu falei isso, a arma dele que vai fortalecer É desse jeito mesmo, e eu falo pra tu Hoje tu caiu e hoje tu vai tomar o cu Parando pra cima do I-90 Parando pra cima do I-90 10-0-90, certo?